Na areia, quem salva na beira do mar, é sereia, o mar sereitou, o mar sereitou quando ela pisou. Na areia, quem salva na beira do mar, é sereia, o pescador não tem medo, é segredo se volta ou se pica no fundo do mar. Na areia, quem salva na beira do mar, é sereia, o mar sereitou quando ela pisou. Na areia, quem salva na beira do mar, é sereia, o mar sereitou quando ela pisou. Na areia, quem salva na beira do mar, é sereia, o mar sereitou quando ela pisou. Na areia, quem salva na beira do mar, é sereia, o mar sereitou quando ela pisou. Na areia, quem salva na beira do mar, é sereia, o mar sereitou quando ela pisou. Na areia, quem salva na beira do mar, é sereia, o mar sereitou quando ela pisou. Na areia, quem salva na beira do mar, é sereia, o mar sereitou quando ela pisou. Na areia, quem salva na beira do mar, é sereia, o mar sereitou quando ela pisou. Eu serei o Marcelo, Marcelo com a minha pessoa Tareia é samba da velha do mar Eu serei o Marcelo, como está a gente Sentiu se eu te sofre e não tem coisa que não apareceu Mas ficou tão interessada, ainda vou se deixar Mas sei que eu não sou o Marcelo com a minha pessoa Tareia E samba na beira do mar É sereia E samba na beira do mar É sereia E samba na beira do mar É sereia E samba na beira do mar